Google Chromecast, Mi TV Stick, Fire TV Stick Lite e o Roku Express são os douggles para TVs mais básicos e acessíveis atualmente. Os quatro dispositivos são muito populares no Brasil e, em decorrência disso, é normal surgirem dúvidas sobre atuação, interface, imagem e aplicativos disponíveis. Será que existe o melhor? Qual você deve investir? Eu sou Darlan Helder, avaliei todos os aparelhos e comparo os quatro a seguir, mas antes temos o nosso aviso de ética. O Tecnoblog é um veículo jornalístico independente de tecnologia que ajuda as pessoas a tomarem sua próxima decisão de compra desde 2005. Nossas análises de produtos são operativas e não possuem nenhuma intenção publicitária. Por isso, nós sempre destacamos de forma transparente os pontos positivos e negativos de cada produto. Nenhuma empresa, fabricante ou loja pagou ao Tecnoblog para produzir esse conteúdo. Nossos comparativos não são revisados nem aprovados por agentes externos. O Chromecast, o Fire TV Stick Lite e o Roku Express foram fornecidos pelo Google, Amazon e Roku por doação. O Mi TV Stick foi fornecido por empréstimo pela DL Eletrônicos e será devolvido à empresa após os testes. Último recado, lembro que a análise de cada um deles já está disponível aqui no Tecnoblog, caso queira conferir individualmente depois. Bora lá. Vamos começar pelo design, considerando como fator principal a possibilidade de instalar o duggle em outros televisores da sua casa e a praticidade de levá-lo durante uma viagem, por exemplo. O Mi TV Stick e o Fire TV Stick Lite são parecidos e lembram um pendrive, o que significa que o transporte pode ser feito sem dificuldades. O mesmo vale para o Chromecast, que tem um formato de bolacha, é muito leve e fácil de instalar. Dá para carregá-lo no bolso sem nenhum problema. O Roku Express me lembra um mini aparelho de TV a cabo. Ele, assim como os demais, é leve e compacto, mas a sua instalação é mais complexa. Por trabalhar com infravermelho e você precisa apontar o controle para o dispositivo reconhecer os comandos. O Express até vem com uma fita dupla face para fixar o set-stop box na lateral da TV, mas isso interfere no visual do aparelho e eu, sinceramente, não gosto. Para funcionar, os quatro gadgets precisam estar conectados ao Wi-Fi e à energia. Todos vêm com uma entrada micro USB para essa finalidade. A alimentação pode ser feita tanto através de uma porta USB da TV ou via adaptador de tomada, a Roku é a única que não oferece o acessório. Considerando tudo isso, o Chromecast ganha em design. Controle remoto é um ponto controverso e que pode interferir na decisão de compra. O Chromecast é o único a não trazer o acessório. Como ele serve para espelhar conteúdos na TV, você deve utilizar o smartphone ou tablet para transmitir filmes, séries e outras coisas. O controle do Roku é intuitivo e, no Brasil, vem com botões dedicados da Netflix, Globoplay, HBO Go e Google Play. No entanto, lembro que só ele que funciona por infravermelho, diferentemente dos rivais. Já a Amazon nem adicionou atalhos para os seus próprios serviços, ao menos incluiu um botão para invocar a Alexa. O Mi TV Stick se sobressai por trazer botões de volume, de liga-desliga, do Google Assistente e dedicados para abrir a Netflix e o Prime Video. Portanto, ponto para o Mi TV Stick. Sistema operacional. Outro ponto delicado para se analisar, então vamos escolher o vencedor a partir dos recursos oferecidos. Logo vence aquele que entregar mais funcionalidades para o usuário, sem considerar aplicativos de streaming disponíveis que ficaram em um tópico separado. Logo de início, vamos descartar o Chromecast, pois ele é o mais básico dos quatro e não entrega uma interface como os concorrentes. O Fire TV Stick Lite roda Fire OS e funciona como uma galeria de recomendações do Prime Video, já que muitos conteúdos deles ficam na tela inicial. As telas são muito organizadas, o sistema tem fluidez e, como extra, você tem a Alexa disponível. Caso tenha uma caixinha Echo, é possível controlar o Fire TV Stick Lite pelo Smart Speaker da Amazon. O Roku Express tem software próprio, é bonito e também o mais diferente deste comparativo. Ele exibe propaganda, que na verdade são recomendações de serviços disponíveis para você instalar, não tem assistente pessoal e o espelhamento de conteúdo pode ser feito através do aplicativo oficial da Roku, que também funciona como controle remoto. O grande diferencial aqui é a busca avançada presente no Express, que consegue localizar filmes em várias plataformas ao mesmo tempo. Já o Mi TV Stick roda o popular Android TV 9.0, com uma interface mais intuitiva, flexível e personalizável. Além de trazer Google Assistente com o Homecast integrado, o dispositivo da Xiaomi se sobressai por embarcar as plataformas do Google e por ter a integração com a sua conta Gmail. Ademais, embora você possa utilizar o app Google Home para controlar, o controle do Mi TV Stick tem tudo o que a pessoa precisa para navegar pela interface, e é por isso que o Mi TV Stick com o seu Android TV ganha em software. O Fire TV Stick Lite tem um processador quad-core de 1,7 GHz, 1 GB de RAM e 8 GB de memória interna. O Mi TV Stick também está equipado com processador de quatro núcleos de 1,5 GHz, 1 GB de RAM e 8 GB de memória interna. Roku e Google não fornecem informações sobre o desempenho de seus produtos, mas isso não impede de termos um campeão aqui. O Chromecast atua sem dificuldades, com uma boa alternância entre os aplicativos e não demora muito para iniciar. Fire TV Stick Lite e o Roku Express têm ótimas respostas, não apresentam travamentos e fechamentos inesperados. Entretanto, não posso dizer o mesmo do Mi TV Stick, que é o mais lento do comparativo e, vez ou outra, engasga bastante. Sendo assim, temos um empate entre Fire TV Stick Lite e Roku Express. Nós separamos um tópico para falar de aplicativos e serviços disponíveis em cada equipamento, já que esses assuntos também influenciam bastante na hora de decidir qual comprar. No caso do Chromecast, como ele não tem uma interface como os concorrentes, incluímos, portanto, os serviços suportados. E por incrível que pareça, por uma diferença muito pequena, o Chromecast ganha neste quesito. Nós analisamos 21 plataformas famosas no Brasil, incluindo Netflix, Prime Video, Globoplay, Disney+, Spotify e outros serviços de mídia, como Play+, DirecTV Go e TuneIn. Depois disso, descobrimos que, de 21 analisadas, o gadget do Google suporta 20, e só ficou devendo o Apple TV+. Logo em seguida estão o Mi TV Stick com 19 disponíveis, Roku Express também com 19 e o Fire TV Stick Lite fica em último com 17, deixando de entregar Globoplay, HBO Go e Google Play Filmes. Isso em janeiro de 2021, quando este comparativo foi publicado. Ponto para o Chromecast. Eu deixei uma tabela com todos os principais apps disponíveis lá no Tecnoblog. O link está aqui na descrição do vídeo. Todos esses douglas têm algo em comum. A resolução máxima é Full HD 1080p a 60 quadros por segundo, ou seja, nada de 4K. Contudo, tanto em imagem quanto em som, o Fire TV Stick Lite consegue se destacar. Quando analisamos os codecs, ele suporta os formatos H265, H264 e VP9, além de ser compatível com HDR10, HDR10 Plus e HLG, desde que a TV suporte a tecnologia. Em áudio, o produto é compatível com Dolby Digital e Dolby Atmos. O Roku, o Chromecast e o Mi TV Stick suportam H264 e VP9, além de Dolby Áudio e o produto da chinesa acrescenta DTS. O Fire TV Stick Lite tem uma cartela mais ampla e vence em qualidade de imagem e som. Chegamos ao último tópico e as diferenças agora não são enormes. O Chromecast é o mais antigo desse comparativo e chegou em 2019 por R$ 349,00. Hoje já é possível adquiri-lo por menos. O Fire TV Stick Lite e o Roku Express também foram anunciados por R$ 349,00, mas atualmente a Amazon vem comercializando os dois produtos por bem menos. E o Mi TV Stick oficialmente é o mais caro, porque a DL Eletrônicos cobra até R$ 600,00 pelo dispositivo. Quem leva a melhor em custo-benefício é o Roku Express. Uma rápida busca na internet já revela o quanto é mais fácil adquirir o dispositivo da empresa americana por menos de R$ 300,00. E dependendo da loja, o Express pode sair por R$ 200,00. Antes de dar o resultado, eu te convido a ouvir o Tecnocast 171, que fala sobre PTV e a busca por conteúdo grátis. Se você ainda não ouviu, corre porque o episódio está bem interessante. Ouça no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts ou na sua plataforma preferida. Os links estão aqui na descrição. E o vencedor é... ninguém. Tivemos um empate que nem eu estava esperando. Cada gadget obteve dois pontos, porém, isso não aconteceu à toa. A verdade é que estes são bons Douglas acessíveis, populares e que oferecem as principais plataformas de streaming do mercado, então é natural ocorrer isso e, dessa forma, vai de gosto. O Mi TV Stick, tão adorado pelos fãs da Xiaomi, tem o controle remoto mais completo e uma boa interface. O Chromecast agrada pela comodidade e por ter um suporte amplo. O Roku Express chama atenção com bom desempenho e pelo custo-benefício excelente, mas não só isso. O produto da americana se destaca pela ampla lista de apps de streaming disponíveis no catálogo. Por fim, o Fire TV Stick Lite segue o rival e sai como vencedor em imagem, som, além de agradar pela performance. Agora é com você. Qual é o seu favorito? Conta pra gente aqui nos comentários e lá na comunidade do Tecnoblog a sua opinião e a experiência de uso, porque isso pode ajudar outras pessoas. Não esqueça de dar aquele joinha aqui no vídeo para ajudar na divulgação, ativa o sininho e, se você é novo por aqui, aproveita para se inscrever no canal. Eu sou o Darlan Helder do Tecnoblog e até mais!